Não sabe como colocar um varão de cortinas, nem sabe o que são ilhós? Ilhós? Ai, gente! Não sabe colocar um varão de cortinas, nem sabe o que são ilhós? Presta atenção nesse passo a passo que eu vou te ensinar. Instalar o varão é simples. Comece se organizando. Separe as ferramentas e os materiais. A minha é uma cortina blackout que se instala por ilhós. Por isso que eu estou instalando o varão ao invés dos trilhos. Os tamanhos podem variar. Verifique as medidas das buchas e parafusos no manual. Primeiro de tudo, meça as medidas da altura e largura da janela ou porta. O ideal é que a cortina tenha o dobro da largura da janela. Assim você consegue garantir o franzimento e os golpes. O varão deve ser fixado com uma sobra de 10 cm de cada lado da janela e uma sobra de 10 cm do topo da janela. Pronto. Nossa, eu vou até amanhã. Pronto. Posicione o suporte acima da marca e faça a marcação dos furos. Se o seu varão estiver maior do que o necessário, meça e faça o corte. Fure, coloque as buchas e bata com o martelo para fixar melhor. Alinhe o suporte e parafuse com a chave de fenda. Posicione o varão no suporte, coloque os ilhós e posicione a outra ponta do varão. Pronto. Agora é só colocar a ponteira e finalizar. Aqui eu coloquei o varão, mas existem outras formas. Você pode fazer a instalação no teto, no cortineiro, na sanca de gesso ou no drywall. Caso a instalação seja feita no cortineiro de gesso, instale direto na parede. E olha só como mudou o ambiente. Se você quer dar uma repaginada rápida e fácil, troque as cortinas. E se você quer deixar o ambiente mais escurinho e aconchegante, você pode optar por uma cortina blackout como essa. Se você quer saber mais sobre varão ou sobre cortinas, confira os vídeos que deixamos aqui na descrição. E até a próxima!